São 4h31 da tarde, bora pra mais um vídeo, mano. Bora pra mais um carro vlog aí, galera. Tamo junto, bora pra mais um carro vlog pesadão. Já vamos deixando seu like, estralhe no like, compartilha. Bora pro vídeo, mano, que esse vídeo vai vir pesado, tio. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se inscreve aí, ativa o sininho, compartilha. A gente tamo quase batendo 9 mil inscritos no canal, graças a Deus. Muita luta. Vamos escutar um pouquinho do ronco do monstro. Solzinho deu uma esquentada porque tava frio, velho. Falar pra vocês, tava frio demais, galera. Tá frio demais, pra falar a verdade. Só que agora que como tá um pouco à tarde, são 4h30 da tarde, tá um solzinho. Então tá dando um grauzinho mais, mano. De manhã, ontem à noite tava, o bagulho tava brabo. Tá dó dos caras que dormem na rua, mano. Isso é louco, velho. Dá mó dó, mano. Isso é louco. Deve se fazer alguma coisa, mano. Obrigado. Tamo com mais um vídeo. Carrinho vlog. Ó o barulhão. O barulhão da eco, velho. Dá uma aceleradinha. Ó, pega. Vai, cachorro. Pachorrinhos bem suavinho passando na rua, tio. Só de buenas. Pisando assim, galera, o carro bebe demais, mano. Falar pra vocês, o barulhão gera dinheiro, mano. Mas não tem preço, velho. Isso é louco. O negócio é top demais, mano. Não tem preço. O negócio me gera dinheiro, porque bebe um combustível da pomba, ficar pisando assim pra fazer barulhão. Mas também, mano, gera um conteúdo chave nos vídeos aí, né, mano. Então, merece. Fazendo os bagulhos pra vocês aí, os inscritos que curtem. Não tem preço, mano. Tá ligado? Tá ligado? Não tem preço. Tá ligado? Você é louco pai Magulho de lancha Magulho de lancha Se pisar mesmo o negócio Você é louco chamba O louco tiozão virou Ele passou ralando em mim tio Você é doido Olha o salzinho Tá bem na cara mano Tá bem na cara Colocaram o radar aqui, será mano? Ele tá falando que tem radar? Se tiver, eu tomei já, porque eu passei aqui mais de 50, rapaz, já, cê é louco. Tô vendo o radarzinho aqui, não. Passar ali no túnel, ali. Tem uns que acham que o meu escapamento não tá berrando, mano. Então escuta isso aqui, então, velho. Escuta aqui debaixo. Cê é louco, hein? Agui, treme tudo, tio. De novo, de novo. Cê é louco, cachorro. E é isso aí, galera. Mais um vídeo na área. Top, monstro pra vocês. Espero que vocês curtam. Tamo junto. É nóis. E fui, mano. Obrigado por tudo. Obrigado pelo apoio. Obrigado pelos likes. Obrigado por tudo, mano. Tamo junto. É nóis, hein? Fui, mano. Tchau. 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 Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau